Notícias sobre mineração e os 16 projetos da Saliden Mining Capital A Saliden Mining Capital se concentra na agregação de valor através de aquisições e do desenvolvimento de projetos de mineração de qualidade nas Américas, identificando oportunidades de investimento em todas as indústrias. No momento, a empresa tem 16 projetos e 5 investimentos importantes. Os projetos seguem mecanismos de de-risking, com crescimento dos recursos minerais, sólida engenharia e desenvolvimento de construção e operação. A Saliden tem uma estratégia clara para manter um forte fluxo de caixa, com 50% de investimentos ativos e 50% de projetos em desenvolvimento. A empresa trabalha com investimentos ativos em mineração, mas não como ativista. Eles geram valor através do desenvolvimento das minas para produção e exploração bem-sucedidas e de crescimento dos recursos e da construção. Os maiores investimentos da empresa são o Agri Resources, que é um projeto de fosfato de baixo custo e alta qualidade no sul do Brasil, em uma zona agrícola dependente da importação de fertilizantes. A Saliden detém 18% do capital, com um valor intrínseco de 19 centavos de dólar por ação. O segundo investimento é o Euro Sun Mining, que está desenvolvendo o segundo maior depósito de ouro da Europa, com um estudo de viabilidade previsto para 2017. A Saliden detém 8% das ações, com um valor intrínseco de 0,11 centavos de dólar por ação. O terceiro investimento é o Belo Sun Mining, um projeto de milhões de onças de ouro no Brasil. As licenças para construção estão previstas para este ano, e a Saliden detém 2% das ações do projeto, com um valor intrínseco de 0,19 centavos de dólar por ação. O valor dos investimentos da Saliden é de cerca de 0,71 centavos de dólar por ação, além do caixa. Além disso, a empresa tem um acordo de opção de dois anos para a mina de ouro Troílos, que poderia se tornar um projeto produtivo. A Endeavor Silver registrou fortes crescimentos para o terceiro trimestre de 2016, como resultado dos preços mais altos dos metais e dos custos operacionais mais baixos. A administração continua fortalecendo o balanço da empresa, através da geração de um fluxo de caixa livre, e finalizou uma segunda oferta de equities at the market no terceiro trimestre. Alguns dos destaques do terceiro trimestre de 2016 na comparação trimestral foram uma receita líquida de 5,6 milhões de dólares, em comparação com um prejuízo líquido de 14,1 milhões de dólares, um aumento de 703% do EBTDA para 10,8 milhões de dólares, um aumento de 72% para 8,2 milhões de dólares do fluxo de caixa das operações, antes das alterações de capital de giro, um aumento de 48% para 17,8 milhões de dólares do fluxo de caixa das operações das minas antes de impostos, uma queda de 35% dos custos de caixa para 5,27 dólares por onça de prata pagável, uma queda de 24% dos custos totais de sustentação para 11,47 dólares por onça de prata pagável, um aumento de 308% do capital para 83,2 milhões de dólares, e um aumento de 433% do capital de giro para quase 92 milhões de dólares. A produção de prata caiu 29% para quase 1,3 milhão de onças, e a de ouro caiu 6% para 14.364 onças. Além disso, a Endeavor Silver adquiriu potenciais propriedades para exploração no distrito de Parral, em Chihuahua. Aumentou a meta de produção para 2016 de 9 milhões para 9,8 milhões de onças de prata equivalente, o orçamento de capital para 17,4 milhões, e o orçamento de exploração para mais de 10 milhões de dólares, para acelerar os projetos de crescimento, incluindo mais 23 mil metros de perfuração. Eu sou Johan Steiger, diretamente de Genebra, em uma parceria entre a Swiss Resource Capital e a Dukascope TV. Obrigado pela audiência e até mais!